Olha, é um prazer imenso para mim estar recebendo aqui o Hélio e a Fabiana e, de repente, esses aplicativos novos do Zoom estão permitindo que a gente possa ter um contato direto com pessoas de outros estados, até outros países, né? Estamos aqui com a visita da Ruth, de El Salvador, e isso é muito legal, é uma das vantagens que esse uso que a gente aprendeu a ter do Zoom está trazendo. Eu conheci o trabalho da Fabiana e do Hélio há alguns anos atrás, acho que há uns quatro, cinco anos atrás, quando teve a exposição Meninas do Quarto 28, que era a exposição de trabalhos de meninas que ficaram detidas no campo de concentração de Terezinha em Estado, e a gente quis, ao mesmo tempo, fazer uma mesa com apresentação de trabalhos de pessoas que também trabalhassem com arte, com crianças ou adolescentes em situação de vulnerabilidade social aqui no Brasil. E a Fabiana e o Hélio trouxeram um projeto chamado O Muro, que eu fiquei maravilhada, e desde então sou fã deles, acompanho os projetos que o Hélio está sempre postando no Facebook, as coisas que o Hélio está sempre postando no Facebook, as coisas que ele faz, então eu estou muito contente de estar podendo trazer um dos trabalhos que eu acho que talvez seja o trabalho de maior qualidade, que eu conheço um mundo de maior qualidade que une arte-terapia com psicologia social, né? Porque eu acho que eu acho que tem uma excelência na qualidade das ideias e das coisas que são criadas, que tem a ver com o fato de ter um artista, né? Que tem uma mão de artista e um olhar e uma técnica que ajude essas pessoas a fazerem coisas tão bacanas que, pelo que eu sei, foram parar até em exposição, em museu e tudo isso, né? Eu acho que eles vão falar um pouquinho disso, então eu queria apresentar primeiro o Hélio, que é artista plástico, ele fundou o ateliê Hélio Rodrigues nos anos 70, em Botafogo. Ele é mentor e coordenador do projeto social Eu Sou, que através das artes visuais atende desde 2003 crianças e adolescentes em situação de risco em grandes favelas do Rio de Janeiro. Ele participou como consultor para a fundação do Instituto de Arte e Educação, primeiro instituto voltado para a arte-educação no Brasil. Ele ministra o curso para a formação em arte-educação e é consultor de escolas, empresas e instituições, como museus e centros culturais, além de promover palestras e debates. O Hélio trabalha em parceria com a Fabiana Geraldi, que é arte-terapeuta, diretora do Baalaca, psicóloga e mestre em psicologia pela PUC no Rio de Janeiro, arte-terapeuta, arte-educadora e psicomotricista. Ela participou do Summer Intensive Study Program, no Instituto Yurge, de Zurique, e ela é formadora de arte-terapeutas desde 2010, em uma formação reconhecida pela Associação de Arte e Terapeuta do Rio de Janeiro, pela UBAT também. É formadora e facilitadora do método de Sol Colage e coordenadora, junto com o Hélio, do projeto Eu Sou na Tijupinha. Então, bem-vindos e muito contente mesmo de vocês estarem podendo estar aqui. Realmente, acho que é uma oportunidade para a gente poder conhecer de perto esse trabalho tão bacana que vocês desenvolvem. Então, passo a palavra a vocês. Bom, primeiro, a Fabi vai começar, mas eu quero agradecer por estar aqui com vocês. Estou muito feliz. E aí, vamos ver o que a gente pode trocar. Tenho certeza que tem muita coisa. Eu também quero agradecer, Selma, pelo seu convite e dizer que é um grande prazer para mim, para o Hélio, bater esse papo. Eu acho que até o título é Arte para quê? Que muito me instiga esse título, porque, na verdade, esse é um projeto de Arte e Educação e que ele conversa muito com outras áreas. Exatamente pela maneira que a gente vê a arte e como utilizá-la. Então, enfim, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou... Yara, eu posso compartilhar a tela? Eu vou colocar aqui um guia com imagens, né? Para vocês terem uma ideia do que é o projeto que a gente vai falar e aí a gente vai batendo um papo sobre todo esse processo. E, enfim, se vocês quiserem falar alguma coisa... Eu queria sugerir, Fabi, eu queria sugerir, só assim, em poucas palavras, assim, por que que a Arte e Educação que a gente pratica conversa tanto com a psicologia, né? E, no caso, a Arte e Terapia. E que até justifica a nossa proximidade, né? Claro que você também tem a formação em Arte Educadora, mas eu acho que a conversa se dá muito... Primeiro, porque acho que ambos trabalhamos com... Todos nós aqui trabalhamos com subjetividade. Então, a Arte e todos os processos de compreensão do ser humano, né? Eles têm uma ligação muito grande, dependem da subjetividade, né? Então, todo o arsenal simbólico que surge através da Arte é tão forte, né? Eu acho que a diferença está, talvez, que nós... Quer dizer, na Arte e Educação, a gente respeita a questão simbólica, pelo menos na Arte e Educação que nós praticamos, considera que num traço, numa cor, num gesto, num movimento, tem, claro, uma carga simbólica que precisa, ou vai reforçar, precisa ser respeitada, mas não necessariamente desvelada. Então, isso eu sempre falo para os profissionais que trabalham com a gente, né? Gente, não fiquem procurando o que significa isso, para onde quer chegar com aquilo. Vamos simplesmente dar essa oportunidade da Arte e trazer esse material para gerar outros argumentos artísticos. A própria Arte, a Arte é o veículo, a gente só proporciona, né? A relação que a criança e o adolescente precisa estabelecer é com ela mesma, ou seja, com a Arte, que é ela mesma. Então, a Arte e ela é tudo, né? Porque é tudo um reflexo para lá, reflexo para cá, né? Entre espelhos mesmo, né? Entre a Arte e o indivíduo. Então, a gente não tem que se meter muito no meio desses reflexos, não. A gente tem que ter sensibilidade para sacar o que eu posso trazer agora como proposta que vai instigar a um aprofundamento maior nessa linguagem. Bom, não sei, esse é muito amplo, né? Mas, assim, tem só para... A gente agora vai ver as imagens e tal e achei que podia ajudar. É, eu acho isso super importante porque é isso, né? Eu acho que esse é o grande diferencial desse projeto, pelo conceito que o abarca. Então, o que eu vejo, como Arte Terapeuta e como Arte Educadora, que existe um limiar, uma interface em que a gente tem que respeitar que a arte, nesse lugar, nesse entre, ela tem que estar livre e a gente tem a mania de capturar as coisas, assim, os terapeutas capturando pelo simbólico, os educadores capturando pela estética ou pelo, enfim, pelo conhecimento que tem que passar. Então, a arte, ela não pode ser capturável. Aí que está a força dela. Então, a gente tem esse compromisso com a arte, que a arte, a gente acredita piamente que ela é, ela não é só um meio para atingir alguma coisa, ela simplesmente é. Então, é mais ou menos por aí, né, Hélio, que a gente se encontra e que esse poder da arte pode ser expressa da maneira mais forte, mais poderosa e transformadora. Bom, eu vou compartilhar aqui uma tela. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo mais ninguém, mas eu imagino que vocês estejam vendo, né? Bom, eu vou começar só dando uma introdução, Hélio, aí você fala. Então, assim, eu acho que, assim, o que a gente percebe muito, né, é que temos uma cidade partida, intolerante, né, ao diferente. Então, assim, muita tendência a colocar escondido o que não é para ser visto, né? E aí já começa uma discussão estética, né? O que é bonito e o que é feio, né? Então, já começa a entrar nessa seara artística da estética, né? Que estética é essa da nossa cidade e que estética é essa do sujeito. Então, a gente, para não ver coisas que a gente não quer ver por qualquer motivo que seja, a gente coloca marginal, marginalizado, né? Tanto dentro da gente mesmo quanto no coletivo. Então, isso se repete, né? Bom, o nosso público no projeto é um público que é marginalizado pela sociedade e, geralmente, eles estão expostos à violência, a tiroteios, a mortes. Existem muros invisíveis que dividem a favela e o asfalto, né? Como a gente chama, os muros estão presentes e a gente vai trabalhando e vai entrando em camadas mais profundas através da arte e vai percebendo que esses muros são muito presentes na vida de cada uma dessas pessoas. Há um clima de guerra, não há proteção do Estado. Existe uma invisibilidade social, que isso é muito importante também como um norte para o nosso trabalho, porque a gente trabalha exatamente com a identidade, o Elio vai falar agora. E existe um preconceito, né? Um preconceito, né? Quem são esses favelados? Quem são essas pessoas que estão ali? A gente costuma colocar tudo no mesmo saco, né? A gente vai... É uma coisa natural, né? Nossa, de ir encaixotando as coisas de diversas maneiras, enfim. E daí vem esse projeto, que é idealizado pelo Elio, que eu gostaria que ele falasse agora um pouquinho. O que é que é? Tem tantos... Não sei nem por onde começar as abordagens, mas assim... A questão primordial, quer dizer, vamos dizer assim, o propósito maior do projeto sempre foi e continua sendo o fortalecimento ou a construção mesmo da identidade. Quer dizer, apenas a gente sempre considerando que a gente está sempre em processo. Estamos todos aqui, se Deus quiser, estamos todos em processo de identificação constante, né? Enquanto a gente está vivo e atuante, a gente está sempre revendo, revisitando a própria identidade. Mas essas crianças, uma boa parte delas, não teve acesso à própria identidade, né? Basta considerar que a infância, para a maioria, deixou de existir, é uma parte pulada, né? Então, e a gente sabe o quanto a gente se constrói na infância. Então, já fica uma coisa capenga, se arrastando ao longo da vida, normalmente. Então, nós não trabalhamos com nenhum discurso, muito menos discurso moral. Isso é uma coisa que não passa nem ao largo, simplesmente não é nem considerada essa possibilidade do discurso moral. E sim o diálogo constante com a arte, né? Então, a gente vai... Essa proposta, por exemplo, que esse menino está aí fazendo, aí já está coberto com gesso. Mas a mão dele foi, ele comprimiu numa placa de argila, ficou lá marcado e aí uma barreirinha de argila, como vocês podem ver aí em volta. E aí o gesso é colocado ali, espera um pouquinho, tira o que estava embaixo relevo com a pressão da mão e tira agora outro relevo. E aí a gente já está trabalhando a identidade, a mão é um elemento tão forte de identificação, mas também a gente está trabalhando contrários, opostos, que é uma coisa também que nos acompanha todo o tempo nas nossas propostas. É isso e é o contrário daquilo também. Então, eu penso assim, mas também tem o oposto disso que eu posso considerar. Então, é a mãe, a mãe, olha aí, a mão em baixo relevo e a mão em alto relevo. E a mãe está ali presente também nisso tudo. Nem sempre presente. Isso daí é... Essa é uma das situações que, as condições que muitas vezes atrapalham até certo ponto, mas eu acho que a arte pode ocupar, não o lugar da mãe, mas para que ele não impeça o movimento dele, ele pode, eu acho que ele pode reorganizar essa mão através da arte. Essa mãe, estou misturando o banho com o mão, é porque é muito presente aí. Quando eles fazem, a gente trabalha muito o renascimento, brinca com eles. Na hora que tira a argila, eles ficam maravilhados. Quando sai aquela manta de argila e aparece, então, a mão em alto relevo. Eles ficam maravilhados. É o nascimento. Eu, às vezes, até brinco, faço choro de criança na hora que tira. E eles amam isso. Está nascendo a mão. E é boa essa ideia de você renascer mesmo. E a arte vai proporcionar isso milhões de vezes. Então, o nosso trabalho é todo voltado para esse fortalecimento da identidade. Todas as propostas seguem assim. Bom, então, é isso mesmo que o Hélio falou. Como a gente usa arte, é como esse instrumento transgressor mesmo. A criança vai trabalhando essa identidade, ampliando esse olhar que ele tem sobre ele mesmo. Ele avivar nesses indivíduos a sua potência criativa, que isso é muito importante. Geralmente, o que a gente vê é que essas crianças têm uma fragilidade mesmo de identidade. Elas mal conseguem escolher uma cor que elas preferem. E, com isso, a partir do momento que elas vão tendo essa potencialidade criativa, elas vão entrando em contato com isso através mesmo da criação plástica, elas vão descobrindo que elas têm realmente uma história a ser valorizada. Elas estão fazendo ali a arte. Quando você está ali produzindo, você está criando uma narrativa, uma narrativa artística. E aí é muito legal que a gente vê essa transformação de uma criança que, muitas vezes, está submissa nessa posição de ser submetida a alguém, a algo que dá essa alienação e essa opressão. E ela vai, através da arte, experimentando que ela age no mundo criativamente e não se submete ao mundo. Isso é uma coisa muito legal que eu acho que é super importante. A gente percebe isso nessa transformação. Eu acho que isso tem uma relação direta com essa questão do sujeito se compondo, se construindo ou, então, sendo sujeitado. Isso eu acho que é o grande diferencial. A gente recebe crianças sujeitadas. E aí, na medida em que ela vai construindo, fortalecendo esse sujeito, que nada mais é também que a identidade, boa parte da identidade, então, ela percebe que ela não precisa se sujeitar. Na medida em que forma o sujeito, ou pelo menos ela ter consciência de que prefere se sujeitar nesse momento. Todos nós fazemos isso. Todos nós nos sujeitamos em algum momento. Mas, pelo menos, tem que estar consciente disso, sem que isso desconstrua o nosso sujeito. Aqui tem algumas fotos dos processos, para vocês terem uma noção da amplitude dessa produção plástica. Como é rico o trabalho com vários tipos de materiais, de sensorialidade com os materiais, de experiência mesmo, um campo de experiência. Naquela foto ali superior à esquerda, onde tem a mão, reparem que na mesma foto, mais à direita, aquela forma preta ali, aquilo é uma arma. Que é um C-R15, uma dessas assim. que se assegura, tem dois coisas. E isso surge muito. A gente tem até um projeto que a gente fez há muito tempo, anterior ao Muro, que deu o nome de Transformação das Armas. Agora não tem um projeto específico para isso, mas os professores já se apropriaram desse conceito de transformação. Então, quando surge a arma, que surge mesmo como um elemento de poder, ainda mais na comunidade, eles estão frágeis. A primeira coisa que eles querem fazer é uma arma, para se proteger e se tirem fortes. E aí, isso não é impedimento nenhum, eles podem fazer, tem só uma regra que não pode sair de dentro do ateliê, de dentro do projeto, porque é um risco até para eles, porque vai ficar aquela coisa parecida. Depois, a gente não quer conflito em casa. Eles têm a liberdade ali dentro, mas a gente não vai carregar isso na rua. E fazendo uso de fato, no sentido de portando uma arma de proteção e tal. Mas isso aí acaba muito rapidamente, porque a força da arte é muito maior do que o objeto de representação dessa força, que é a arma. O objeto é só uma coisa. Agora, o que ele ganha com isso, a arte, toda a amplitude que ela traz, é muito maior. Então, no instante, essa coisa ganha, essa coisa perde a importância e vai sendo substituída pela arte. Então, tem uma série de exercícios que a gente faz de, a partir da arma, eu transformo em outras coisas. E aí, claro, é aquela coisa que eu falei agora há pouco, a gente não trabalha com moralismo. Então, não importa o que a criança produza, a gente vai absorver, vai até autorizar, só não vai autorizar o desrespeito ao outro, a ele mesmo, ao espaço, aos profissionais, isso aí, claro que não. Hélio, tem uma pessoa perguntando se esse projeto é desenvolvido no Jacarezinho, onde que é desenvolvido? Não, é em três núcleos, no Jacarezinho, na Tijuquinha e na Musema. No momento, está nesses três lugares. A gente está lutando agora para conseguir colocar lá no Vidigal, que já está em andamento. Mas, assim, é isso. Alguém está falando mais uma coisa. Eu não ouvi o que está falando. A Cláudia estava lá ontem. A Cláudia é minha aluna no formato. Eu pus formação. Posso perguntar? Sim, claro. Isso é dentro da favela? Tem uma casa cultural onde vocês estão desenvolvendo isso? ou onde é que é fisicamente? Depende do lugar. Beleza. Depende do lugar. Por exemplo, na Tijuquinha, que a Fabi está direto lá, a gente se encontra toda semana, mas meio que cada um fica por um canto. Na Tijuquinha, tem um espaço próprio cedido por um clube que é quase uma associação, porque está muito junto, da comunidade. e aí tem uma instalação muito boa. Quer dizer, nos atende perfeitamente. Lá no Jacaré, a própria empresa patrocinadora cedeu um espaço. Então, nós temos como se fosse um andar e é bem grande e tal, também confortável, como também é na Tijuquinha. Só que lá é maior um pouco, também atende um número muito maior de crianças no Jacaré. Mas a empresa é quase que incrustada na favela, meio que envolvida. E na Musema, é uma casa bem pequenininha, um espaço cedido também. É um espaço cedido por um... eles fazem vários trabalhos sociais e aí nos cederam uma sala, aliás, uma não. São três salinhas e a gente, então, trabalha ali. E aí dentro, nós não fazemos voluntariado. Daí, desde a construção, desde o início do projeto, todos os profissionais são pagos ou a gente luta para que isso aconteça. É uma seriedade maior, a gente tem a garantia da continuidade, as crianças sentem muito essas mudanças, eles já têm muitas perdas e até eles perguntam muito os que começam. Mas você vai estar aqui a semana que vem, não é? E outra coisa também é que eles ficam muito inseguros se o projeto pode acabar, porque sempre que tem uma coisa boa na vida deles, corre o risco de acabar logo em seguida. Então, eles falam assim, mas esse projeto não vai acabar? Você tem certeza que ele não vai acabar? Como que diz? Quanto eu vou me envolver nisso para também saber qual é o meu nível de frustração se isso acabar? Eu acho que é uma coisa meio por aí, eu acho. Isso que você falou da segurança, da confiança no projeto é que permite a criança também a sair de algo que vem de fora, esteticamente aceitável, estereotipado, que todo mundo faz igual e ela pode se abrir, por exemplo, nessa foto eu acho bem forte de a gente pede para a criança se deitar num papel craft para ser contornada pelo professor e ela pode expressar o que ela quiser naquele papel e aqui a gente vê como a expressão é forte. Muitos começam fazendo aquela coisa bonitinha, aquela roupinha, com aqueles olhos azuis e aquele cabelo amarelo e a gente vai percebendo a potência da arte a partir do momento que essas crianças percebem que aquele lugar é um espaço seguro, acolhedor, elas podem expressar o que elas querem expressar, elas percebem que ali não tem certo e errado, isso é uma coisa muito importante no projeto. Isso que a Fabi falou é importantíssimo mesmo e parece simples, mas não adianta ser só um texto pronto na cabeça dos profissionais, porque às vezes acontece, ele acredita que isso é importante, não tem certo e errado, mas acaba conduzindo, você não pintou ali, vai deixar borradinho mesmo, não quer botar mais uma corzinha aqui, outra lá, então acaba com esse discurso certo e errado, porque quando você está conduzindo, significa que você está trazendo alguma coisa que te parece melhor, que te parece mais bonita ou te parece mais certo. Então, o trabalho, pelo menos inicial, dos profissionais é conter essa ansiedade de ver apenas pelos olhos dele, quer dizer, na verdade, a gente vai trabalhar sempre com nossos próprios olhos, mas a gente deve dedicar um tempo para a ampliação desse olhar e a ampliação dessa escuta, porque senão acaba sendo uma coisa falsa. Isso parece simples, pessoal, mas não é tão simples assim. Isso sai de alguma maneira. O profissional fala uma coisa, mas a expressão já é outra. Aí, para que aquilo não aconteça, ele condiciona a situação para que ele possa ver do jeito que é mais palatável para ele, que é mais confortável o olhar. Então, o nosso trabalho, o que exige de todos nós profissionais, é um crescimento diário. A gente está o tempo todo refletindo. Aliás, reflexão é básico no nosso trabalho. É reflexão sobre reflexão. Se não, a gente é capturado por um estereótipo. A gente não aceita uma expressão que, às vezes, não deixa o registro, porque muitas crianças a arte está no processo, naquela experiência vivida, mas ele não deixa nenhum registro, porque, efetivamente, nada foi levado para o papel, mas teve todo o processo que ele viveu, como, por exemplo, ao invés de fazer a colagem cortando pedaços do tecido para fazer uma colagem, um dos materiais que se disponibilizou, ele pega o tecido e se enrola todo no tecido e vira um casulo. Fotografa. Ele te permitiu fotografar? Fotografa. Você está fotografando a obra. e não fica esperando que, realmente, o tecido vá para o papel. Pode não ir, porque o tecido tem uma representação maior para ele do que a sua proposta de colocar o tecido no papel. Então, são esses desafios que a gente... São constantes no nosso trabalho. Agora, é um crescimento maravilhoso. Os resultados... Bom, ficar calado agora um pouco. aqui também tem a turma de adolescentes. Então, a gente atende crianças a partir de cinco anos, as crianças divididas em dois grupos de faixa etária, os adolescentes. Na Farmoquímica, como é uma empresa, a gente atende os jovens aprendizes que trabalham, que tem isso, tem uma lei que uma empresa, dependendo do faturamento, ela tem que ter esses jovens aprendizes e a gente conseguiu colocá-los para uma vez por semana trabalhar ali, participar desse projeto para reforçar a identidade deles, porque até para eles poderem aproveitar essa oportunidade. Muitas vezes, a pessoa está tão fragilizada que ela não consegue aproveitar uma boa oportunidade que apareça. Emocionalmente, ela não consegue. ela tem pouco estofo. Inclusive, esse menino aqui do meio, ele hoje é funcionário da Farmoquímica, fez faculdade, era um menino que a gente está, ele estava desde os oito anos com ele. Esse menino, eu posso até contar a história dele, porque ele me permite ter menor importância, porque ele diz, pode contar, não tem importância, não? Eu tenho muito orgulho do meu caminho. eu acho que ele tinha mais ou menos a cidade aí dessa foto, talvez. Não, aí ele é adolescente, tem uma... Quando nós fomos no Museu de Arte Moderna e aquela história, eu sentei ao lado dele e ele... Bom, talvez foi antes, eu acho que tenha sido antes, não é? Acho que sim. Nós estávamos indo ver uma exposição no Museu de Arte Moderna e esse menino não parava quieto, ele aprontava mesmo lá nas aulas. E aí, como ele pulava no ônibus para tudo quanto era canto, eu resolvi sentar ao lado dele para conversar, para ver se ele baixava um pouco o faixa. Nós estávamos passando, naquela época, ainda tinha a perimetral, aquele viaduto ali que depois foi colocado abaixo, e aí dava para ver o mar, aquela baía de Guanabara, linda, mas totalmente poluída. Aí, eu estava começando a conversa com ele, ele olhou e viu o mar, disse assim, pede para parar o ônibus, pede para parar o ônibus, vamos para a praia, que museu, que nada, vamos para a praia, vamos para a praia. Aí, eu disse assim, cara, Lucas, calma, calma, olha só, não estamos indo para a praia, além do mais, essa praia é imunda, nem tem praia aqui, a gente está olhando, está vendo o mar ali, não tem areia, não tem nada lá, e se tivesse, ela é imunda, não dá nem para a gente sair daí doente. Aí, ele disse, poxa, mas era bom, uma coisa assim, vamos para a praia. Aí, eu, conversando com ele, perguntei, de onde é que ele tirava tantas ideias, porque ele era um, ele era realmente um arsenal de ideias. Aí, ele me falou alguma coisa, acho que é da minha mãe, aí, ele disse assim, ele falou, e seu pai? Como é que é? Meu pai morreu, ele era assaltante, e ele, ele roubava caixa, caixa de, caixa de banco, Aquelas coisas de banco, mas ele não foi, ele não foi morto nisso não, ele estava roubando cabos de cobre, para vender o cobre, e a polícia matou. Aí, eu disse, caraca, Lucas, que coisa, não é? Ele disse, é, não sei o que e tal. A história dele é uma coisa, porque a mãe morreu cedo, logo depois disso, nós acompanhamos todo o processo desse menino. A arte para esse menino era, ele se agarrou na arte mesmo, e se constituiu como a pessoa maravilhosa que ele é hoje. Olha, eu, eu, é muito, é muito, eu tenho muita admiração por ele. Também, maravilhoso. Mas muitos casos assim, nós tivemos, muitos casos, e temos, né? É, aí, a gente podia falar agora um pouquinho, né? Que a Selma, queria que a gente falasse, eu acho essa exposição fantástica, na verdade, foi um processo muito intenso, né, Hélio? Que a gente nem imaginou que ia ser a exposição, né? Quando começou. É. E foi tão bonito, porque, o que que a gente percebeu? Que as crianças, elas estavam, é, aproveitando muito, isso foi, já faz um tempo, né, Hélio? Já fazem sete, oito anos, né? O seu muro, mais? É, eu tô perdida de tempo, mas, enfim, a gente estava, a gente estava dentro da farmoquímica, como a gente falou, é colada na favela, mas a gente está ali protegida pelos quatro muros da fábrica, trazendo para eles essa oportunidade deles se reconhecerem, como sujeitos deles poderem transformar, deles poderem criar, e muitas vezes eles falavam assim, ah, vocês acham que a gente faz tudo muito bonito, né? Mas, pô, vocês já foram lá onde a gente mora? Lá tudo é feio, tia. Você já, você conhece, sei lá, o campo do abóbora? Conhece, é, a praça, estuba? Lá é tudo muito feio. E aí a gente começou a se incomodar com isso, né? Assim, como a gente fazer, a gente também estava encastelado, de uma certa forma, né? Protegidos ali junto com eles. A gente percebeu que a gente precisava ir com eles além muros, né? Como se a gente pudesse ajudá-los a olhar, a olhar diferente, não só o que eles produziam, mas ampliar o olhar deles para onde eles viviam e fomentar diálogos com isso, né? A arte, ela tem o poder de mostrar beleza onde, a princípio, não se vê beleza alguma. Quer falar, Elie? Esse foi o princípio mesmo de tudo. Tem muito a ver com isso que a Fabi falou. Eu me lembro de um, eles estavam falando essa coisa de tudo é muito bonito que a gente faz aqui e tal, mas vai lá. É isso que a Fabi falou. E eu me lembro que essa coisa me incomodou tanto, mostrou que a gente estava assim, aquele grupinho de bem-intencionados que estudaram em escolinha bacana e agora eles são salvadores, vieram dizer para a gente o que a gente tem que fazer para ficar bonitinho também. Esse foi o que bateu em mim. Eu me senti hiper mal. Mas, gente, nós somos o próprio muro, né? Tem um muro que separa. Eles vêm, a gente abre uma portinha, eles entram, vivem lá o paraíso e depois voltam para aquela situação. Aí começou a ideia de rever o próprio olhar, né? Eu me lembro de uma... Porque nós fizemos vários exercícios com eles para depois a gente fazer as incursões na favela para que esse olhar estivesse ampliado. Na verdade, a gente estava ampliando também o nosso olhar, né? É incrível, porque às vezes a gente acha que está beneficiando tanto a eles e a gente está se beneficiando junto, junto, e às vezes até mais que eles, né? Mas esse exercício todo de descontextualização, né? Esse foi uma das coisas mais fortes, né? O que é ordinário, o que é extraordinário, o que isso representa nesse contexto, quando sai desse contexto, vai para outro contexto, outra representação, vai ganhar novos significados. E assim a estética. Dentro desse contexto, é de um jeito. Eu tiro desse contexto, é de um outro. E assim vai. Uma mesma coisa, esse copo que está aqui do meu lado, dependendo de onde eu coloco, ele tem uma representação, né? Então, e aí a gente entrou também um pouco pelos enquadramentos, quer dizer, quando você faz um recorte de alguma coisa, que é o que se faz na fotografia, nas artes visuais, de uma maneira geral, isso é super presente, né? Mas eles não tinham sido ainda apresentados ao recorte. A ideia era muito assim, quer dizer, ele já está, de alguma maneira, assim, dentro do projeto, mas assim, a vida deles é muito concreta, no sentido, nem concreta, é concretude mesmo. Assim, é o que é, não pode ser outra coisa. O que a gente apresenta para eles, é justamente, é isso, mas pode ser muitas outras coisas. Isso daí, alguns rapidamente seguem. e outros, quer dizer, descobrem que esse é um caminho possível. E outros resistem, mas não por incompetência, porque é difícil você sair de um... Isso, então, pode ser outra coisa, mas o que eu faço com essa outra coisa que surgir a partir da minha escuta ou do meu olhar, né? Uma coisa mais ou menos por aí. Aí, eu acho que a Fabi tem umas fotos dos enquadramentos, não tem, Fabi? É, Tenho, tenho sim, porque a gente, assim, a princípio, pensamos assim, que, poxa, a gente está bom, a gente vai lá na comunidade, eles vão mostrar para a gente a comunidade, mas, tá, só que a gente vai fazer o quê? Uma excursão? Não é isso. Ah, olha que bonitinho. Ah, mas é bonitinho sim, né? Não, a gente não queria fazer nada disso, a gente queria o conceito do projeto indo com a gente, então, o Hélio achou super interessante a gente pensar na fotografia, porque uma maneira deles fazerem esse recorte que ele estava dizendo, né? De trazer um olhar diferente para aquele lugar que, a princípio, eles acham que é feio e ponto. E aí, a gente foi fazendo o aquecimento, foi todo um processo dentro do ateliê para poder depois chegar ao momento de eles pegarem uma câmera na mão, se apropriarem daquele enquadramento, né? E fazerem uma foto de onde eles moravam, né? Mas não a gente falando que é bonitinho, mas eles vendo uma beleza, né? Essas fotos do Sebastião Salgado, vocês apresentaram para eles para mostrar as possibilidades da foto? Isso, a gente começou mostrando esse fotógrafo, o Sebastião Salgado, Cartier Bresson, porque eles ficaram muito admirados que essa foto desses pés, que eles têm muita identificação com esses pés, assim, né? Eles falaram, gente, isso é muito feio. Aí a gente começou a torcer o cérebro deles, falaram, cara, isso é arte, é uma foto, é uma foto e é uma... Em vez de vocês pensarem se é feio ou é bonito, pensa se ela te afeta, né? O que você sente quando vê essa foto? O artista, ele quer te afetar, a gente afeta o outro através da nossa arte e aí eles começaram a entender que existe essa... A arte é muito além do bonitinho, do perfeito e a gente foi trazendo esses elementos. A gente trouxe esse filme também do Vic Muniz que foi bem interessante, né? De fazer arte através do lixo, através do lixão e foi bem impactante e eu trouxe um pedacinho de um vídeo que por um acaso eu consegui filmar no meio desses processos que eu não sei nem se foi processo para o muro, mas que tem muito a ver com esse tema do extraordinário. Eu queria passar aqui para vocês, para vocês verem. Eu vou botar aqui, foi uma captura de um processo desses que o Hélio estava conversando com as crianças falando sobre o extraordinário e aí tem uma fala de uma menina muito interessante. Deixa eu botar aqui. Cada um vê de um jeito? Assim como cada um vê de um jeito, cada um faz de um jeito. Cada um, ainda mais na arte, cada um interpreta de um jeito. Por isso é que não tem... Quando a gente fala esse negócio de não ter certo e errado, não é para facilitar as coisas, não. Porque às vezes até dificulta não ter certo e errado. É para ver como... Não tem como ter, porque cada um interpreta, cada um vê de um jeito, cada um sente de um jeito. Isso aqui é sentir, cada um sentindo de um jeito. Então, e cada um tem uma interpretação. Por isso, essa coisa é tão particular. Isso aqui é o grande barato. Cada um de vocês é uma pessoa extraordinária. Sabe o que é ordinário? Ordinário é aquela coisa que é toda igual. Não é ordinário de vagabundo, não. É de que é tudo igual. Uma situação ordinária é uma situação que acontece sempre. Um pensamento ordinário é um pensamento que não é seu, é de todo mundo igual, tudo a mesma coisa. É ordinário. Agora, uma pintura, um desenho certinho da casinha, tem que ser certinho, não sei o quê, acaba sendo um desenho ordinário. Agora, a sua maneira de fazer a casinha, se for uma casinha, torna a casinha extraordinária. É igual eu falo assim com a minha mãe. Eu em casa, eu gostava de desenhar, só que eu não sabia desenhar. Aí, eu ficava nervosa que não conseguia fazer uma casa direita, saia tudo borrada, telhado pra cima. Sim. Aí, quando eu entrei aqui, porque eu descobri que eu gosto de desenhar, mas só que não direitinho, assim, porque eu fazia tudo errado. Isso é maravilhoso. Eu custei tanto a descobrir, que não precisa ser direitinho, sabe? A gente tem que fazer do jeito da gente e é isso que torna a coisa interessante, é o jeito da gente fazer. É, depois que eu descobri isso, eu soltei mais a imaginação, assim, tava pensando. Isso é tudo, imaginação. Porque, para mim, a professora de arte que eu fiz ela, assim, não é um desenho. É mesmo? É assim? Não é um desenho, ela pede pra voltar e tira ponto. se você arrumar linha, ela tira ponto seu. Se você é o quê? É arrumar linha. É arrumar linha, tem que estar reto, se você quiser uma curva, ela tira ponto. É. Isso é professora de arte, né? É. Imagina se não fosse. É. Caramba, gente. Fiquei sem palavras agora, depois dessa. Fiquei até com medo dele rasgar. Pois é, mas fala só, oportunidade da gente desconstruir isso, não é assim? Vai por mim, viu? Não é assim, não. Vai por nós aqui. Não é assim, não. Ai, que máximo, Fabi. Que legal. É muito incrível, né? Fala aí, Elia, é muito incrível esse vídeo que eu peguei. É incrível. Que bom que você trouxe esse vídeo, muito bom. Que eu ia ficar falando aqui de extraordinário, ordinário, ficar contando histórias, a história já está contada aí. É. Eu me lembro de eu mostrar umas... Não sei se você estava nesse dia, Fabi. Esse aí foi brilhante, você ter feito esse filme. Não sei se você estava nesse dia que eu mostrei um monte de casas da Barra da Tijuca, gramado, telhados, uma palmeira, sei lá, uma palmeira, piscina do lado e tal, e mostrei as palafitas. Habitações bem diferentes, né? E, claro, a foto que eu escolhi foi da lá, de um condomínio da Barra, que tudo é meio parecido, mas a casa, o gramado com a piscina, a casa, só mudava um pouquinho a cor da casa, mas tudo parecido. E as palafitas. Aí eu perguntei para eles o que era ordinário para eles e o que era extraordinário. Claro que eles acharam que o extraordinário eram as casas lindas da Barra da Tijuca. E aí eu disse, olha, sinto dizer para vocês, mas vocês erraram. Essas palafitas aqui que são extraordinárias, que cada um deu uma solução do seu jeito. Isso daqui, não. A mesma solução para todo mundo. Aí eles começaram a pensar, está bonitinho. É muito legal. E aqui foi um exercício muito incrível para chegar também nas fotos, que a gente desceu com esse tipo dois L's de cartolina preta em que você aumenta e diminui, para diminuir o espaço. Ah, legal. E aí a gente pediu para ir lá embaixo, na fábrica, para a gente começar a perceber o que elementos poderiam ser elementos artísticos. E que às vezes, muitas vezes, uma rachadura no chão, uma tinta na parede, alguma coisa que traga algum elemento diferente pode ser um elemento muito incrível para a arte. E aí teve um dos meninos que falou assim, poxa, o meu pai é gesseiro, é mestre de obras e eu nunca imaginei que eu fosse achar beleza numa imperfeição de uma parede. E aí a gente começou a trazer, essa primeira foto é uma rachadura no chão, aí eles viram que tinham florzinhas no chão. enfim, a gente começou a trabalhar muito com esse recorte de como, se você enquadra com o seu olhar artístico, aquilo ali pode ser uma obra de arte. Então, eles começaram a olhar diferente mesmo. Você contou a história do garoto que disse assim, eu achava que tudo que era muito bem maçado era bonito. agora eu descobri que uma coisa interfeita pode ser arte. Gente, isso é maravilhoso. Deixa eu contar rápido do menino subindo a escada. Ele está para onde? lá, como é que é o nome dele, meu Deus? Ele agora já está um homem, ele tem paralisia cerebral, como é que é o nome dele? não importa. Esse menino foi para lá ainda criança, agora já é um homem, voz ou assim, e ele tem paralisia cerebral. Isso que eu falei não foi recado para ele, absolutamente, é o que não veio na hora. A subida da escada do projeto é de mármore branco, e aí, para não escorregar, tem aquelas fitas, sabe? Aquelas fitas cinzas, astras, assim, tipo uma lixinha, que é para você não escorregar. Enfim, aquelas, todas aquelas fitinhas iguais e tal. Eu fui descendo com eles, com esses L's. Gente, eu tinha aqui, só estou com uma banda. É um aqui e outro aqui, igual. Aí você aproxima e distancia, né? Então, eles estavam com os L's deles na mão, assim, eu chamo de moldura retrátil isso. Aí, e a gente estava buscando imperfeições. Aí eu mostrei para eles que a tira no mármore, a gente é assim, meio empurrerado na escada, não sei se estava subindo ou descendo, nós estávamos descendo, e eu fui mostrando. Quando a fita fica em diagonal pelo enquadramento, quando ela fica embaixo, quando ela fica em cima, só um pedaço, num ângulo, não sei o quê, como são coisas tão diferentes, a mesma fita depende como a gente enquadra. Eles já prestaram atenção. Aí, de repente, tinha uma fita arrebentadinha, assim, gasta num pedaço, né? Criou um arrebentado, assim, ficou esgarçado, sei lá. Aí, eu disse assim, agora, vejam o seguinte, eu fui enquadrando, sempre a fita no meio, assim, olha aqui, um enquadramento com a fita no meio, um enquadramento, uma tira, né? Ó, tira no meio, tira no meio, tira no meio, tudo igual, né? Agora, olha essa daqui que está, que a gente diria que está estragada. Qual, para vocês, tem mais significado? Essa perfeitinha ou essa que está estragadinha? Aí, está estragadinha. Olha, parece uns morros, parece que eles começaram a viajar naquelas possibilidades. Pois é, tudo que é muito perfeitinho, nem sempre é tão bom assim. Às vezes, no que está imperfeito, tem muito mais força, tem muito mais, e para a arte é tudo que precisa. Aí, eu vi o menino que estava a duras penas andando ali com o problema motor dele, uma professora ajudando, ele se levantou, olhou para todos e começou a sorrir. como quem diz, olha a imperfeição aqui, olha só, olha a arte aqui presente. Gente, aí é que eu me dei conta, gente, como se bateu legal para esse menino. Mas eu também podia ter entrado, sei lá, se a gente não toma cuidado com as palavras, fala uma bobagem qualquer que just, não é? Podia dizer, olha, essa aqui sim, essa está bem feita, bem colada, essa é uma boa fita, sei lá. bom, eu não ia cair nessa armadilha horrorosa, não é? Mas isso acontece, isso existe. Bom, e aí assim, uma série de propostas que a gente foi criando para sensibilizar o olhar dessas crianças até chegar o momento de ir com eles. Aí sim, eles apropriados desse olhar e aí eles foram tirando umas fotos e quando a gente foi ver, assim, foi tão incrível. A gente falou, cá, como assim? Essas fotos estão de profissionais, assim, eles começaram realmente a tirar umas fotos muito incríveis, muito fortes, muito, porque a gente falou, ah, se vocês pudessem tirar a foto daqui, do lugar que vocês moram para as pessoas que não conhecem, o que vocês gostariam de mostrar? E eles começaram a mostrar coisas incríveis, assim, recortes muito artísticos e muito empolgados, não, eu quero ir ali, vamos ali. Aí eles começaram, como se aquilo ali fosse um grande tesouro para ser desvelado por eles, por eles próprios. e a gente ficou só ali, facilitando, olhando e estando ali com eles, não é? Foi mesmo, uma beleza. Fabi, lembra daquela história do, quando a gente estava, logo no começo, não é? Ah, um disse assim, mas tem coisas bonitas, assim, lá na favela. Aí você, tem o quê? O que? Diz aí para mim, o que é bonito lá? Aí ela disse assim, ué, a padaria do seu fulano falou lá. Lembra disso? Aí, você disse assim, mas como é que é a padaria do seu fulano? Vamos lá. Aí ele disse assim, ah, é todo de porcelanato, tem rebaixamento de gesso com luz indireta, aquela que é espelhos, aí, ok, eu não vou discutir a padaria do seu fulano, mas eu sei que quando nós fizemos as nossas incursões, eles fotografaram tudo, menos a padaria do seu fulano, né? E foi isso mesmo. E a gente ficou com fotos maravilhosas e aí a gente conversando, a equipe falando, poxa, como é que a gente é? A gente tem que fazer uma exposição dessas fotos, né? E aí foi se criando essa instalação artística, né? Maravilhosa, em que é um muro, né? Pra trazer realmente, né? Esse conceito do muro, tornar visível o que é invisível e que existe, sendo que é um muro que você pode espiar do lado de lá, né? Você pode espiar e aí você, se você quiser espiar, você vai ter que se aproximar do olho de quem tá ali, ali são os olhos de todas as crianças que participaram desse projeto do muro. E aí você vai ter que esfregar praticamente o seu olho no olho dele, porque o buraquinho é bem pequenininho e aí sim você vai ver o que que essa criança quer que você veja, o que que ela quer mostrar do lugar que ela mora. E aí tem a foto que ela tem dentro do muro, é um muro que tem uma iluminação por dentro. Enfim, gente, ficou a coisa mais incrível, esse aí é o lugar que eles escolheram lá no Jacarezinho, que é a Praça do Estuba, e eles escolheram a inauguração do muro ser lá. E a partir de lá a gente foi expondo em vários lugares, espaços culturais, museus, enfim. Fala aí, Elie. Foram vocês que tiraram essas fotos dos olhos, né? Das crianças? Sim, nós tiramos a foto de cada olho de cada criança que participou e aí foi colocado ali. E aí você olha pela íris e é aquela coisa, sabe aqueles coisinhas, né? Usava-se muito antigamente. Lembrança de não sei algum nome. Lembrança de São Lourenço. É, São Lourenço, sei lá, umas coisas assim, tipo isso. Aí você olha com a luz, só que tem a luz artificial lá dentro mesmo e aí é o máximo. As pessoas ficam, olha no olho, olha no outro, vai em cima, mais embaixo. É. Aí foram as coisas engraçadas que aconteceram nas exposições, né? Teve um senhor que ficou muito irritado porque, eu acho que foi lá no Museu da República, ele disse assim, por que esse buraco é tão pequeno? É, é para o senhor se aproximar do olho da criança. Mas eu não quero me aproximar, então o senhor não vai ver o que ele está, o que ele diz. Simples assim. É, simples assim. O mínimo de... Ouro é de cartolina? É prefeito de cartolina? Por quê? Manteiga, qual é? Não, é... Qual o nome disso, Hélio? É fuando. É fuando. Fuando. Fuando é material e que recebe a... recebe, você pode imprimir a foto, né? Do olho. Então, foram tantas pesquisas para chegar nisso, agora o entorno não é compensado, é MDF e tal, né? Ele teve que ser restaurado porque ele já andou muito em muitos lugares e depois começou a ficar feio, né? Então, a gente teve que fazer uma restauração toda nele. Aí, depois vieram outras exposições. Isso foi uns 5, 6 anos atrás? Foi, eu acho que já 7 anos já. E aí, a gente foi fazendo exposições em vários lugares, né? Eu tenho aqui, eu não sei se é o próximo slide, que tem as fotos, algumas fotos selecionadas que estão dentro do muro que eu queria trazer para vocês darem uma olhada para ver como foi a qualidade dessas imagens, que são bem fortes, bem bacanas. Eu vou, não sei se é o próximo, vou botar aqui. É. a gente se é o próximo slide, a gente se é o próximo slide, que é o próximo slide, que é o próximo slide, que é o próximo slide, Amém. Amém. Bom, é isso, Muro. Agora, Selma, eu não sei se tem horário, se acabou o nosso tempo. A gente tem quatro e meia. Eu gostaria muito que vocês falassem um pouco como vocês estão trabalhando hoje em dia na pandemia, né? Porque eu vi um título, Me Confina, Mas Eu Crio. Acho que foi uma coisa assim, não é? Me isola que eu crio. Me isola que eu crio. Me isola que eu crio. Tudo ótimo. Hoje a Fabi falou assim, Hélio, a gente tem que falar lá, mostrar o trabalho. Como é que foi o título mesmo que você inventou? Foi Me Confina, Que Eu Crio. Senão é Me Isola, Que Eu Crio. Então, vocês falarem mais um pouquinho disso e depois a gente abre para algumas perguntas e comentários, pode ser? Claro, lógico. Pode, lógico. Fala aí, Hélio. Do Me Isola, que eu crio. É, eu acho que é legal esse processo todo também de sofrimento nosso para chegar a esse momento, né? Assim, uma resistência. Ralamos, porque primeiro, aproveitando a história do preconceito, né? Os próprios professores ficaram resistentes, para não dizer preconceituosos, quando a ideia de a gente fazer isso, o que a gente fazia à distância. Todo mundo resistiu, na grande maioria. Gente, vamos lá, vamos pensar juntos soluções para isso. Porque fica aquela coisa, tem que ter contato, tem que estar do lado. Bom, não temos isso, então vamos fazer, vamos pensar em alguma coisa. A gente foi evoluindo, né? A princípio, a gente não tinha, tinha que trabalhar sem material mesmo, porque não tinha como levar o material para eles. E, como controlar isso, eu tinha uma situação prática difícil. Aí, os professores se viraram, uns 30 mesmo, assim, se viraram nos 15, porque tinha que ser tudo muito rápido. Eles apresentavam, esse filminho ia para o YouTube, usamos, ainda usamos desse jeito mesmo, WhatsApp, grupinhos de WhatsApp, e eles, e os professores, então, apresentavam a proposta de transformação do entorno. Isso foi o nosso ponto de partida, né? Então, e o registro é semifotográfico, né? Eles tinham que fotografar e colocar lá no WhatsApp, para a gente... E aí, a gente interagia, comentava as fotos, os resultados, né? Então, ia desde pensar maneiras de uma toalha no chão, o que eu faço com a toalha no chão? E vou fotografando a toalha de várias maneiras e tal, as possibilidades estéticas de uma toalha. E aí, fomos criando propostas com o que se tem em casa. A colher deixa de ser colher para ser outra coisa, enfim. Juntando materiais. Teve, inclusive, um trabalho de uma das professores que eu adorei, eu tenho isso sempre na minha cabeça, que eu fiquei botando uma hogagem no pessoal. Gente, vamos embora, cabeça, vamos ver aonde a gente pode chegar. E ela foi se embrulhando com... Ela fez um creme de maizena, acho que foi maizena. Ela fez uma cola, ela passava no rosto. Você tem que imaginar que é uma mulher com mais de 60 anos se disponibilizando para isso, né? A professora. Então, ela passou primeiro no rosto e aí pegava papéis com umas cores e ia colocando, e revista, e ela colava, e ia se experimentando no próprio rosto. E aí, quando chegava num ponto que ela queria, fotografava e tal. Gente, é porque eu contando assim parece uma bobagem, mas é um trabalho lindo, 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 lindo. E ela disponibilizando o próprio rosto para isso, quer dizer, não é o papel, o suporte é o próprio rosto, né? É isso, eu estou contando só um, mas assim, acho que a gente tem mais de 40, 50 filminhos já. A gente tem e está disponibilizado no YouTube, não está a Hélio da Pé. Só acessar a Cláudia, a Cláudia que está aqui, se ela consegue achar o link, que aí eu podia deixar disponível para vocês verem, porque é muito interessante, assim, essas propostas a partir do nada, né? É, a partir do nada. Aí, depois, nós evoluímos, quer dizer, chegou num momento em que, assim, não tinha Zoom, não tinha nada, era só WhatsApp e tal. Depois, achamos melhor entrar com o Zoom também, porque continuava com tudo aquilo que a gente fazia, com as videoaulas gravadinhas, gravadinhas, mas aí a gente conversava e trocava ali com eles. A partir das fotos, fazíamos comentários e tal. E aí deu um outro gás, já foi uma outra etapa e entraram mais crianças. Nós fizemos uns kits de material, mas os kits, mais ou menos, para material, para aquelas propostas daquele mês. É claro que tem sobras, ou coisas que nem usam, porque eles fazem escolhas e tal. Depois, no mês seguinte, vem um outro kit. Nós aí disponibilizamos uma caixa grande de plástico, lá da reciclagem da empresa, inclusive, uma caixa grande, bacana, e eles customizaram a caixa e ali é onde eles guardam o material deles. Os kits vão chegando, eles vão pegando as mães, sei lá, vão lá buscando, e eles vão botando dentro da caixa. Bom, esses kits iam, como eu disse, com o material do mês. Agora, tinha umas regras, tem umas regras. Se não apresenta trabalho nenhum, não recebe kit mês que vem. Se não aparece no Zoom, a não ser que tenha uma justificativa, internet, sei lá o quê, também para recebimento de kit. Está dando super certo. Eles não faltam às aulas. A galera, os professores lá estão até achando que eles estão mais presentes do que lá no presencial mesmo. Estão sempre lá. Agora já entenderam, já não cria aquela bagunçada de todos falando ao mesmo tempo. Não tem que ficar mutando eles nem nada. Está num progresso maravilhoso. E os adolescentes estão aproveitando muito, não é pouco não, muito. E os comentários, isso está existindo dos professores, eles comentarem mais, porque não adianta simplesmente mostrar, tem que fazer comentários. Do que que viu, observar. O simples fato de você se debruçar e olhar o trabalho deles, isso já faz uma diferença muito grande, porque eles estão sendo vistos. E é muito interessante. Aqui está a Cris Murat, está perguntando sobre a internet. A gente achou que não ia rolar. Não, ninguém tem internet boa, não vai dar certo. E acabou que deu muito certo. Lógico que a gente fica ali no Zoom. Eu sou a grande mestra do Zoom, eu e todas as meninas da equipe. Porque a gente pega, abre sala compartilhada, fala que ali é a varanda. Gente, aqui a gente está na varanda. Agora respira, faz assim. Aí daqui a pouco você vai para a sua sala. Aí a gente abre as salas compartilhadas, a criança cai, a gente bota de novo. Mas tudo com todo cuidado. E elas começam a entender aquele sistema de uma forma que elas estão indo com internet ruim, caindo toda hora, e elas criam, e elas estão produzindo, e elas estão felizes e não perdem por nada desse mundo. É uma coisa impressionante. Aí tem internet ruim, tem invasão de irmãos, de pai. Aí você vê só uma mãozona assim, tentando ajudar a criança. Agora a gente tem que lidar com tudo isso. A gente tem que lidar com a vida delas ali. acontecendo. Elas não estão mais protegidas pelo nosso ateliê. Mas a gente está protegendo a partir do Zoom. É uma coisa incrível. Eu tiro o meu chapéu, porque eu era a preconceituosa. Falei, não vai acontecer nada. Que bom que você falou isso. Que bom que você falou isso. Confessa mesmo para todo mundo aqui. Estou chocada com esse negócio que o babado é forte. A arte atravessa. Ela atravessa qualquer barreira. Depois dessa barreira, eu não falo mais nada. E uma coisa assim também, que a gente pedia muito. Por isso é aquela coisa. Cuidado com o que você pede. Porque nós pedíamos muito assim. Ah, um trabalho. A gente tinha que colocar as famílias mais próximas. Eles precisam entender a importância da arte. Fica assim. A criança trabalha aqui. Quando chega em casa, às vezes, os pais desmerecem. A mãe desmerece. A avó desmerece. O trabalho que faz. Nós pedimos, né? Pronto. Estão lá os pais, embolados com eles, na telinha lá, tudo junto. E, mas os resultados... Isso é maravilhoso, porque a gente já tem tido retorno, né? Dos pais nessa gente, eu não imaginava que isso era tão importante. Ele agora, eu sempre falo, ele não vai mais largar esse projeto. Isso faz muita diferença na vida dele. Começar a perceber isso. A gente tem tido retornos incríveis. E aí já tem mãe trabalhando também, né? Aí ela faz, ele faz. Mas um se mete no trabalho do outro. Muito legal. É muito legal. E, assim, esse quadradinho aqui, a gente está transformando no lúdico também. Isso é muito legal, porque a gente pode transformar o que a gente quiser. Então, a gente abre um portal, a gente bota na sala, a gente brinca. Então, outro dia, a Cláudia até que está aí, contou uma coisa super interessante que ela fez. Se apropriando dessa telinha. Essa telinha, ela vira espelho, ela vira um lugar em que você se comunica com do lado, você faz assim. E aí você vai criando oportunidade dentro dessa aridez, né? Da internet. Fica incrível. E é isso, gente. Está indo muito bem. Aliás, está indo muito bem. Estou muito feliz. Esse trabalho de vocês é maravilhoso. Encantada. Os comentários que eu leio aqui, não sei se vocês estão podendo ler. Eu leio um pouquinho, só não consigo. As pessoas estão dizendo que estão encantadas e estão com esse trabalho. Porque eu, pessoalmente, acho que é incrível que vocês juntam uma consciência política, uma postura psicossocial, política de empoderamento com a criatividade da arte e também a qualidade do que vocês propõem. Quer dizer, não é um professor de arte, de qualquer coisa que vai dar para trabalhar com creon, não sei o quê. Vocês propõem coisas muito interessantes discutindo essa questão do que é a arte, o que o expressivo, aquilo que te afeta não necessariamente é o mais bonitinho, entre aspas, né? Tem uma educação do olhar aí. Maravilhoso, assim. Estou arrepiada de emoção de ver esse trabalho. Não é a primeira vez que eu vejo, mas é incrível. E a gente tem dez minutinhos mais e eu queria abrir para as pessoas poderem, não necessariamente fazer perguntas, mas tem aqui gente de vários estados, tem o Moacir, que é do Rio Grande do Sul, tem a Sueca, professora de arte, Ana Cláudia, de Goiânia, tem gente de vários estados do Brasil, a Luana, que é de Roraima. então vou abrir para as pessoas poderem comentar e dar um pouco do feedback de como chegou para elas o que vocês apresentaram. eu poderia falar? Bom, eu estou falando aqui de Porto Alegre, estou bem encantado com o trabalho de vocês e eu estou trabalhando também na telinha, eu trabalho no Instituto Crescer, com alunos especiais, e a gente está fazendo caverna de poder, animal de poder, está fazendo trabalhos bem interessantes e tudo na tela, no WhatsApp, então isso aí para mim me bateu assim com uma coisa muito legal, é o momento que a gente pode, é o nosso limite, eu também sou professor de arte também, e é o que a gente pode fazer, e dentro disso, eu acho que a gente está fazendo muita coisa, então eu parabenizo o El, foi muito legal, me senti assim, bateu muito forte em mim esse momento aí, e me deu uma gasolina para mim continuar trabalhando, fiquei muito feliz. Obrigado, El. Que bom, Azir, que bom. E a Fabiana também. É gasolina, precisamos mesmo de gasolina, isso mesmo. Exatamente. Essas trocas são importantíssimas, isso aí é energia para todos nós. Exatamente. Trabalho isolado, a gente vai gastando, não é tão bom poder trocar, encontrar pessoas que, para somar, porque... E eu queria dizer que o Hélio tem a formação em arte e educação online, gente, não percam, é maravilhosa. É. É só ver pelo Arte Ação Brasil, no Arte Ação Brasil, tem todas as informações lá. É, gostei. Na PUC também. Oi? Oi? Você está lá na PUC do Rio? Na PUC e no Arte Ação Brasil, nos dois lugares. Online, e presencial agora, sei lá quando, mas também tinha presencial. Quando a gente se via pessoalmente, tinha. Gente, eu estou vendo que alguns de vocês estão pondo aqui, de onde vocês são. talvez, Yara, coloca o e-mail do departamento, quem quiser mandar o e-mail para receber outras notícias, né? Ah, é, por favor. Achei fantástico o seu trabalho, o trabalho de vocês, maravilhoso, um dos trabalhos melhores que eu já vi nessa parte social, como diz a Selma, um trabalho completo. Parabéns, eu estou aqui de queixo caído. Continuem, vocês assim, dá luz, dá luz para nós. Obrigada. Mas escutar isso também é luz para a gente, é luz para todos nós. Ana Cláudia é editora da revista Flores da Vida e é uma das precursoras da artes terapia em Goiânia, agora está em Brasília. Quiser escrever para a nossa revista? Ah, beleza. Eu preciso dos contatos, a gente precisa dos contatos depois, senão a gente fica, senão vai ser aquela coisa de carioca. Ah, é, vamos sim, vamos nos encontrar. Eu me acorro, inclusive, eu acho que esse trabalho de vocês é tão maravilhoso que merece um livro, Hélio e Fabiana. Vocês precisam registrar isso no livro. Temos esse projeto, né, Hélio? Agora tem o documentário, que a gente não lançou ainda. Hélio e Fabiana está fazendo documentário. Tem um documentário com participação intensa da Fabia. Você olha para o lado, olha de novo, está a Fabia lá de novo. Está a Fabia. O que a gente acha desse documentário? Hein? Pois é, a gente informa, é porque está nos últimos detalhes umas coisas lá. mas é um documentário que é da Lei Rouanet, né, da Patrocinado e tal. É bem legal, vai ser bem bonito. Eu acho que vai ser bem interessante. Acho que a Elisabeth quer falar ali. Isso, gostaria. Parabéns. Boa tarde para todos. Boa tarde. Eu acho que o que a gente vivenciou hoje me traz a compreensão de uma fala, de uma frase que eu ouvi ontem sobre a arte-terapia, que dizia assim, a arte-terapia é uma ervinha verde que penetra. A arte-terapia é uma ervinha verde que penetra. Ela penetra no muro, ela penetra numa calçada. Então, assim, foi muito rico ouvir o relato de vocês e o que para mim foi muito mais complexo também foi ver a preocupação com a questão social. É no que essa arte pode fazer com que cada criança, cada jovem, se perceba naquele espaço que ele está e, a partir daquilo, como que ele pode atuar. Então, assim, parabéns. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom. Eu acho que agradeceu. Eu queria até falar uma coisa que eu acho que é superimportante. Você falou de inserção cultural, essa apropriação política e estética de cada sujeito. E a gente está com um trabalho também muito bonito, estava, antes da pandemia, de inserção cultural. Mas não é só vamos levar no museu. Não, a gente quer que eles façam, que eles tenham circulação pela cidade. Que isso é a coisa mais incrível, gente. Eles não têm, eles não se sentem autorizados a circular pela cidade. Falar, poxa, tudo de graça, por que não vai? Por que não vai? Porque eles não acham que o museu é deles. Eles não acham que o metrô é deles. Eles ficam preocupados. Entra no metrô assim, será que eu posso sentar? E aí a gente está fazendo isso lá na Tijuquinha, que é um grupo menor. A gente pega o metrô com eles. A gente não pega ônibus fretado. A gente vai de metrô. A gente vai mostrando como se apropria. Fala, olha, esse metrô você pode usar. A gente agora vai andar pela cidade. E foi muito interessante que quando a gente foi pela primeira vez e caiu no metrô na Cinelândia, apareceu aquele visual da Cinelândia. Teve umas meninas adolescentes que falaram assim, nossa, eu estou estudando isso. Isso aqui é a tal da Belle Époque. É isso aqui que falaram. E olha, eu quero viver aqui, eu quero morar aqui. Isso aqui é muito bonito. E aí elas falaram assim, aí uma falou assim, Ah, mas teve aquele Pereira Passos, né? Que botou o pombo na cidade, que botou ela toda limpinha. Aí a outra falou, é, e botou a gente lá na favela, né? Então, não precisa a gente explicar. Elas sabem. E é só você dar os recursos. E a gente falou, é, mas só que isso aqui é seu. E aí chegam no CCBB e perguntam para o arte educador assim, o que é que você fez para chegar aqui? Tipo assim, cara, eu quero esse lugar para mim também. Então, é tudo isso, né? Então, é muito legal. É um trabalho incrível mesmo. É bem bacana. Lindo, Fabi. Isso é... E, Tânia, você quer falar alguma coisa? Estou vendo o que você está... É, vocês estão de parabéns. Nossa, que trabalho lindo, Hélio e Fabiane, todo mundo do Eu Sou. Muito legal. E eu fiquei com uma curiosidade. Como é que vocês conseguem financiamento para esse trabalho? Como é que vocês têm feito para levar tão sério esse financiamento? Chegou no ponto. Dá vontade de dizer assim, a voz está picando, não estou escutando nada. Correndo atrás do patrocínio. Correndo atrás do patrocínio. Difícil para caralho. Aí, períodos... Um núcleo consegue estar lá mais em pé, depois é o outro. É complicado, né? Porque são muitas... E é tão difícil. Hoje mesmo, lá fui eu e a minha mulher, numa reunião com um possível patrocinador numa dessas empresas enormes. É outra linguagem, não é essa coisa gostosa aqui, de falar para a gente que tem intenção parecida com a nossa, que entende perfeitamente a língua, tem que ficar lá vendendo uma ideia, que aquela ideia vai ser muito lucrativa para eles. Eu tenho uma dificuldade horrorosa para isso, e ainda bem que minha mulher consegue fazer isso melhor. Mas é difícil. É difícil. Você tem que ficar convencendo. É. Legal. É isso aí. Bom, gente, a gente tem que ir fechando. Eu sugeriria que todo mundo abra os microfones. Eu acho que eles merecem uma salva de palmas, não é não? Merecem. 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 Palma, bate palma. Maravilhoso. Beijo para todos nós. Obrigada. Obrigada. Gratidão, gratidão. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Foi muito bom. Presencialmente aqui, um boquê de flores, mas nós recebemos, nós recebemos o futuro. Estamos recebendo. Muito obrigada. Que bom te dizer, Selma. Que bom te dizer. Obrigada, Selma. É incrível. Primeiro de outras visitas de vocês aqui a São Paulo. Já estão convidados para dar aula no curso de Arte e Terapia com Comunidade. Está bom. Obrigada, gente. Não sei o que eu estou, mas realmente estimulo vocês a escrever e publicar esse trabalho. A Oc está sempre bem disponível para livros de Arte e Terapia. É um trabalho que merece ser publicado e merece ser traduzido para outras línguas também. Obrigada a todos. Obrigada a vocês. Estamos à disposição. Estamos juntos, viu? A melhor maneira de a gente acabar é assim. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Prazer em conhecer vocês. Fiquei encantada com o trabalho. Lindíssimo. Parabéns. Obrigada, Yara. Obrigada, gente. Um grande beijo para todos. Obrigada. Muito, muito lindo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.